um também um show a parte né, tá bem legal, todas as apresentações muito bacanas mesmo o Seginho está nas barras, estão na paralelas e o Ângelo, o Ângelo Assunção fazendo também a sua prova no solo, outro grande ginasta brasileiro Ângelo é um especialista nessa prova ele consegue sair muito bem do solo atinge acrobacias de alto grau de dificuldade passada muito segura do Ângelo vamos encaminhando para o final da série cometeu uma pequena falha saindo das linhas do solo mas é uma pequena despontuação e uma série muito boa